Sabe, minha amiga, em alguns países pelo mundo, as leis são severas com quem bebe e pega o volante. É verdade, e se a gente não utilizar como exemplo situações e países modernos em que as leis funcionam, nós vamos utilizar o quê? Nos próximos minutos, nós vamos narrar a pior dor que tem, né, de se despedir de quem você ama. O Mr. Fran, ele está junto com os familiares da Dona Aline e nos próximos minutos, nós vamos oportunizar os familiares que estão emocionalmente destruídos. Esse é um assunto que vai fazer parte do programa de hoje e poderia sim ser evitado. Poderia se as leis fossem eficaz e punir-se aqueles que já assassinaram dirigindo e que estão hoje atendendo em consultório médico, estão, continuam fazendo shows pelo Brasil inteiro, paga-se fiança de 7, 10, 15 mil reais, e aquela que atropela segue a vida deles como se nada tivesse acontecido. No programa de hoje, nós vamos estar narrando todo o sofrimento dos familiares dessa senhora, a Dona Aline, uma servidora pública. A Dona Aline estava gestante, pode encher a tela, de oito meses, carregava uma vida. Você imagina o quanto os familiares já estavam preparando pelo Valentim? Bom, esse rapaz que está no vídeo é o Eric, e eu preciso dizer que supostamente ele estaria embriagado. O Eric já não está preso, porque pagou uma fiança e foi colocado em liberdade. Sabe quem está preso e vai ficar por toda a vida? Vem cá. Todos os familiares que estão aqui atrás, ó, do Mr. Fran, todos esses familiares estão condenados enquanto vivos a lembrar da Dona Aline e do Valentim que nem chegou a vir a esse mundo, que estava sendo preparado para receber muito amor dos familiares. A Dona Yolanda é muito provável que não esteja ali, até para tentar melhorar emocionalmente, porque essa não é uma matéria gravada, é um link ao vivo para tentarmos ouvir os familiares da Dona Aline. Mr. Fran, que tristeza, meu irmão. Entregue o meu abraço a cada familiar da Dona Aline e seja bem-vindo. Pop, bom dia para você, bom dia ao Caio. Triste, Pop, triste. Nós recebemos a informação ontem deste gravíssimo acidente. A equipe médica do SAMU, corpo de bombeiros, polícia militar estiveram ali tentando salvar Aline e também o bebê. Encaminharam os dois para o Hospital Santa Helena, onde infelizmente eles não acabaram resistindo. Muito triste. Família que está entristecida com toda esta situação, mas Pop, além da tristeza, tem um espírito de revolta, porque nas primeiras horas ali da madrugada, o suspeito, que foi ali comprovado, segundo a equipe da Deletran, que estava embriagado, acabou sendo liberado pela delegada de plantão após pagar uma fiança. Nós vamos conversar com os familiares. Aqui está a prima, que vai conversar primeiro com a gente e vai explicar um pouquinho sobre a situação e principalmente a revolta. Difícil dar bom dia para vocês, porque não é um bom dia. Mas o Estado inteiro e o Brasil todo assiste vocês neste momento. A família está revoltada, a família pede justiça. E por vocês, vocês dariam um jeitinho de voltar alguns minutos antes daquele trágico acidente, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ainda mais pelo deboche que ele estava no momento, entendeu? A gravidade ali, a ambulância, a equipe ali tentando reanimar ela. Ele dentro da viatura, chamando, me chamando. Vem aqui, vem aqui. Para quê? Para que isso? Olha o que você fez, Eric, esse seu nome é Eric. Olha o que você fez, sete mil reais uma fiança. Você tirou vidas de duas pessoas. Você não fez três vítimas, né? Porque o marido dela também está no hospital. E aí? Você não fez três vítimas. Ela deixou uma filha de sete anos, companheiro. O neném dela era para nascer agora. Estava todo entusiasmado, todo esperançoso. O marido, sabe? Ele queria um menino, era um menino. E aí? Sete mil reais, você está feliz? É esse? É esse sentimento? Sabe? De revolta. De ódio, de ódio. Porque enquanto ela estava trabalhando, você estava na sua resenha. Enquanto ela estava lá vendendo as marmitas dela, você estava lá virando o seu copinho. Para você vir em alta velocidade, entrar na contramão e tirar a vida dela e do neném dela. Parabéns. Esse é o Brasil, né? Sete mil reais uma fiança. É esse o valor da vida, né? Três mil e quinhentos cada um, né? Se a gente for balancear. E aí? Eu quero justiça. O meu sentimento é de revolta. Eu quero justiça. Não aceito menos. Vamos conversar com a outra também. Outra parente que está aqui. É, o que a Pamela falou, não tem como, né, Pop? Não se revoltar. Como ela falou e falou muito bem. Sete mil reais? O valor de duas vidas, né? Foi perdido duas vidas. Na verdade, ele acabou com a vida de uma família inteira, né? Deixou uma filha de sete anos. A mãe dela destruída. O marido. O marido está destruído também. Então, assim, como ela falou, enquanto ela trabalhava, ele estava numa resenha. Ele estava numa resenha. E ela correndo atrás para garantir o futuro da filha dela, do bebê que estava por vir, né? E, enquanto isso, ele pegou o carro dele e veio e acabou tirando a vida dela, né? E o que é que acontece? Ele pagou sete mil e foi liberado. Ele foi liberado. Que justiça é essa? Que delegada é essa que estava de plantão para liberar um cara que cometeu dois homicídios? Poderia ter sido três. Dois homicídios. Tirou a vida dela e de um bebê. Ela estava de oito meses. Feliz. Feliz. Era uma menina trabalhadeira. Uma mãe. Uma irmã. Uma prima. Nossa. Ela era tudo. Tudo para a gente. Tudo. E a gente está pedindo justiça. Justiça. A gente quer justiça. Não aceitamos isso que a delegada fez. Liberar ele assim. É inaceitável. Inaceitável. A gente só quer justiça. Pela vida dela e pela vida do bebê. Só queremos justiça. A família toda pede justiça. Toda família. Porque foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Eu não... Pop, neste momento ela vai te ouvir. Coloca o fone. O Pop quer falar com vocês. Neste momento ela vai ouvir você, Pop. Ela está colocando o meu fone. E agora você pode ficar à vontade para conversar com ela. Fazer alguma pergunta. Pode ficar à vontade. É difícil fazer pergunta. É difícil ficar à vontade com o que a prima falou. Com o que ela está dizendo. Não é que tenha mês bom para perder quem a gente ama. Mas, pô, a gente está no mês e na semana do Natal. A dona Aline estava esperando um menino. Você sabe o quanto a senhora, o senhor em casa. Imagina o quanto esse menino, essa criança já era amado. Por dona Yolanda. Por todos os familiares. Mas, eu não tenho pergunta nenhuma a machucar essa prima, esses familiares. Eu tenho um desabafo de quem apresenta um programa policial e ver essas cenas se repetirem. Oh, infelizmente foi assim com as filhas do verdureiro seu Francisco. A médica que atropelou, matou, está medicando. E daqui a alguns dias, certamente será absolvida. Como foi aquela que atropelou os dois em frente à Valen. Não teve culpa nenhuma de atropelar e matar. O rapaz, por nome de Eric, eu não sei se ele é pai. Eu não sei se ele colocou alguma vida nesse mundo. Mas, eu tenho certeza que ele é filho. A mãe dele não tem culpa, não. Mas, ele, ele deve amar a mãe. Então, Eric, você imagina a dor que você está proporcionando para a dona Yolanda e para quem ama a dona Aline. Cara, é uma dor enlouquecedora. É uma dor que se torna hóspede no coração, cara. Não tem mês ideal para perder quem a gente ama. Mas, na semana do Natal, é sacanagem. E as leis no país, elas são fábricas de produzir louco. No caso, os familiares, as vítimas que ficam louco. Louco de ver que aquele que bebe, pega o volante, mata. No mesmo dia, cara. Na mesma madrugada, ele paga 7 mil, 8 mil, sai pela porta da frente. E Cuiabá, não é aquela metrópole de 2 milhões de habitantes que você encontra José hoje e só vai ver Zé, sabe-se lá quanto. Que nada. Aqui você encontra o mesmo, na fila do supermercado, na fila do pão. É capaz do Eric, que atropelou e matou. O Eric bateu o carro e matou a dona Aline, o filho dela. Ainda encontrar a dona Yolanda nos mais diferentes lugares. Olha essa mãe como é que fica. Olha o marido da dona Aline, que está hospitalizado. Encontrando o motorista, que estaria embriagado. Bateu no carro de frente, matou a esposa e o filhinho. Filhinho esse que era o sonho da família. A família já tinha uma filha, por nome de Valentina. E o casal estava indo buscar. Eu sei que a família está aqui, arrebentado. E eu utilizo sempre dizendo. Se a dona Yolanda estivesse aqui, eu falaria a ela. Eu não conheço a dor de uma mãe perder um filho. Eu conheço a dor de um pai perder uma filha. É enlouquecedora. Comentava com a senhora, comentava com o senhor, que dia 14 agora de dezembro. Infelizmente, é uma data que pira esse cabeção. Dia 14 agora, a minha filhinha tem 5 anos que faleceu. Só que a minha filha, infelizmente, nós entramos em um tratamento para a saúde que a ciência e nós não tivemos sucesso. Não briguei com Deus. Mas como é que você faz quando a tua filha está saudável, gestante, e ela perde a vida porque alguém enche o rabo de cachaça, pega o carro e bate de frente? Eu não estou dizendo que eu me conformei. Eu só estou dizendo que são dores que enlouquecem ainda mais. A dona Aline não estava se tratando de nenhuma doença. A dona Aline não tinha uma doença rara. A dona Aline estava saudável e gestante de 8 meses, cara. O Eric estaria embriagado, voltando sabe-se lá do que, de uma farra, de uma putaria, sabe lá do que. E se eu soubesse, eu afirmaria. Bateu o carro de frente, os dois carros ficaram destruídos. Diferente do carro do condutor, no carro estava a dona Aline, gestante de 8 meses. Dentro dela, o Valentim, vivo! O marido da dona Aline, que está no hospital. Duas vidas retiradas. Duas vidas eliminadas. Coloca o rapaz pelo motorista que pagou 7 mil reais e saiu pela mesma porta que entrou na delegacia. 3 mil e 500 reais pelo Valentim e 3 mil e 500 reais pela dona Aline. Essa conta é minha, não é da justiça. É eu quantificando o quanto vale cada vida perante a lei. A gente enlouquece. Você mata duas pessoas, paga 7 mil reais e vai responder em liberdade. Liberdade. Me perdoe por fazer você sofrer ouvindo tudo isso, minha amiga. Eu só estou desabafando um avos do que a vossa família está sofrendo. Sofrendo. E tomara que não fique impune mais esse motorista. É isso, Mr. Fran. Me perdoe por prolongar. Essa dor é enlouquecedora e é soda. Eu disse soda, mas a vontade era falar. Fala comigo, Mr. Fran. Fala comigo. Fala comigo, Mr. Fran. Pop. Na mesma forma que nós estávamos lá na região de Livramento, lembra? Onde aquele policial civil acabou matando o casal e deixou um pequenininho de 3 anos. Enquanto você estava conversando aqui com ela, eu olhei para trás, atrás de mim, no colo. Está a filha da Aline. Inconsolável, Pop. Chorando. Então, fica a pergunta. É mesmo esse valor que vale a vida, né? É esse mesmo? E não tem mais o que dizer. Infelizmente, não tem mais o que dizer. Passo para você no estúdio. Obrigado, Mr. Fran. Obrigado ao repórter cinematográfico Inácio. Essa é a imagem da tristeza, da impunidade, da revolta. De tudo, meu irmão. De tudo. O Mr. Fran, o nosso repórter cinematográfico, e ao fundo, dentre as pessoas, a filha do casal. Uma criança de 7 anos de idade. E Deus fez um livramento, porque o casal estava indo buscar a criança. O casal estava indo buscar a criança de 7 anos de idade, que ficou órfão de mãe, cara. Porque alguém encheu, teria enchido o rabo de cachaça, e foi dirigir. Dona Yolanda, mãe da dona Aline. O nosso ano é uma matéria gravada, é um link ao vivo. E a gente quer dar voz à família e tudo o que precisar. Trazer a dona Aline de volta não traz, sabe dona? Porque se tivesse jeito, eu mesmo utilizaria o que eu estou propondo em benefício próprio. Eu ia pegar... Eu ia pegar a senha 01, dona. Eu ia. Eu ia ser egoísta. Eu não ia passar a senha 01 para a senhora e para ninguém. Eu mesmo ia usar. Para sentir pelo menos um cheiro de novo, sabe? É. Porque é soda perder quem a gente ama. No meu caso, da minha família, é o enfrentamento que a gente perdeu para a ciência, né, pô? Mas, pô, perder, cara, para alguém que enche o rabo de cachaça, e tem sido assim, Cuiabá, tem sido assim. Essa semana ainda foi absolvida uma motorista que atropelou e matou duas pessoas em frente à Vale. Aguarde para vermos o que vai acontecer com a médica que atropelou e matou o verdureiro. Alguém tem dúvida que ela poderá ser absolvida? Alguém tem dúvida que ela poderá ser absolvida.